Olá, voltei. Oi, gente. Eu venho aqui para fazer um convite para você que, como eu, irá ter um Natal solitário. Vou fazer essa loucura de estar aqui no YouTube, ao vivo, durante o Natal. Então, se você vai ter um Natal solitário, um Natal sozinho, eu te convido amanhã, domingo, já estar aqui no YouTube a partir das 11h50 da noite. 11h50, eu, Lu Paganelli, vou estar aqui no YouTube para passar o Natal com você. Espero que você queira dar essa oportunidade para mim de passar o Natal com você, porque, infelizmente, eu terei um Natal solitário, né? Depois de muitos anos, vai ser o primeiro Natal que eu vou passar sozinha, sem maridinho. Então, vai ser um Natal triste, mas vai ser feliz se eu tiver a tua companhia. Por isso, estou te convidando de verdade. Vem passar o Natal com a Lu, gente. Não me deixem sozinha, please. Amanhã, domingo, 11h50, já estarei ao vivo. E aí, quando acaba, não sei. Se tiver uma pessoa querendo conversar comigo, vamos conversar até o sono chegar, tá bom? Então, não me deixem sozinha nesse Natal. Era isso. Até a live de domingo. Beijos.